You and I and nobody else In the feelings I never felt The way you got me under your spell Don't you keep it out to yourself So won't you take it I feel like for the first time I am now Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim Gente, ignorem os barulhos aí de fundo Tá? O Luiz, ele tá com mania de fazer isso aí Então vocês vão ter que ignorar, por favor, tá? Esse barulho aí de fundo Gente, é uma mudança nos atualizados do Luiz Mudou bem pouquinho a coisa Tem coisas que estão na metade, menos na metade Tá bom? Tem algumas coisas que não mudou Então eu vou mostrar pra vocês as mudanças, gente Nos atualizados dele, tá? E produtos também que já estão perto de vencer Gente, vou começar por aqui, ó Essa Baby Mad, ela não tá na metade ainda, né? Mas falta só mais uns dois, três dedinhos Pra poder ir pra metade da pomada Então eu quero utilizar logo porque Depois eu vou dar prioridade só pra sanistatina Ele estando assado ou não Tá? Mesmo que ele não use mais fralda, gente Eu ainda passo pomada nele Porque de vez em quando aparecem umas assaduras E também por conta pra não perder o... A validade, né? Mas, ó, a validade tá pro mês 5 de 2022 Então eu não vou jogar essa caixinha fora Ou então eu vou colocar alguma coisa aqui Ou vou deixar atrás dessa parte aqui da... Validade e jogar a caixinha fora, né, gente? É... Então vai vencer mês 5 de 2022 Mas, gente, essa pomada aqui dura mais de dois anos, tá? Com o Luiz Então, tipo, vou tá utilizando E essa daqui, se houver alguma picadinha de inseto Tá? Que a... É... Que é o acetato de dexametasona E o Vic, gente O Vic, ele vai vencer Em dezembro Deixa eu ver se eu acho aqui a validade Pra vocês aqui, ó Tá bom, ele vence agora Em dezembro De 2020, meus amores Me desculpem, gente Mas a câmera não está querendo focar Mas vence em dezembro E, gente, essa da colônia aqui É a da amarelinha da Tlalala Que eu coloquei o restante que tinha Eu não usei ainda, tá? Coloquei o restante que tinha Porque eu tô utilizando na água do banho Porque, se eu não me engano, ela vai vencer Mais um de 2021 Então, tô colocando na água do banho dele E usando nele, tá? É... Gente, outra colônia aqui também, ó Que tá na metade já Que eu quero acabar logo Porque tá na metade Pra dar preferência Pras outras que estão cheias Essa aqui da turma da Xuxinha E essa daqui, olha Meus amores Da Jequiti Já está aqui, tá? Que é a dos carros Então, assim É... Eu vou utilizar com ele Pra acabar logo Tá? Essas aqui são pra ficar em casa E essa daqui também Pra pôr na água do banho Pra ficar em casa E essa aqui do Mickey Que não mudou Mas já tá por aqui Já usei bastante É... Do Mickey Friends, né? Então, eu vou estar utilizando Essa daqui, tá bom? É... Essa... É... Então, eu vou estar colocando Esse daqui Porque vai vencer No mês 3 de 2021, tá? A duplinha Eu comprei Não tinha visto Então, vou estar colocando, tá? É... O talco, né? Ele vai estar utilizando E essa daqui também Ainda travar essa colônia Que já tá pela metade, né? O gel do Lucas Neto Não mudou Esse aqui também Não mudou Esse talco O desodorante da Tralá Também não mudou Escolhendo o cabelo dele Que é sempre a mesma E... Essa aqui, ó Da Opa Bebê, tá bom? Que a toalhinha aqui Já vai vencer logo Tá próxima A validade E as da Cotton Tá? Tem a da Cotton Da Raposinha Se eu não me engano Lá no banheiro E tem essa daqui Da Caia Baby Que eu já quero estar utilizando logo E as Arcexivis Não mudou nada, tá bom? Que são essas aqui Então é isso, né, meus amores? Espero muito que vocês tenham gostado E dessa mudança Se você gostou do vídeo Deixe o like Se inscreva no canal Ative as notificações, tá bom? Super beijo Até o próximo vídeo Tchau